Eu quero um namorado! O que eu faço? O que eu faço? Olha que coisa linda, que menino perfeito! Já sei, se eu criar um, ele vai ser o menino dos meus sonhos. Ele precisa ser alto, mas nem tanto. Ele vai ter cabelo loiro, não, cabelo castanho. E mesmo que seja muito gato, ele não sabe disso, o que deixa ele mais gato ainda. Sensível, corajoso, honesto e que me proteja de qualquer palentão na escola. Iniciar sequência de fabricação. E o nome dele vai ser... Gabriel. Quê? Deu certo? Deu certo? Ah! Por que você tá com a grama em mim? Julia? Que droga, todo dia é isso? Tá tudo bem? Quem fez isso? Foi ele. Tá olhando o que, ô esquisito? Calma! Nunca mais mexa com a Julia! Tá bom, tá bom! Pronto, agora você está segura. Você tá achando que você é quem pra mexer com o meu irmão? Não sabe falar não? Ei! Peraí, já me doí! Meus sistemas detectaram perigo. Finalmente você tá batendo alguém do seu tamanho! Meus sistemas indicam que você tem 183 de altura. E eu, 175. Estranho! O quê? Mais como você! O seu suco foi de 25 km por segundo. A minha percepção é de 1250 FPS por segundo. Pode ser com o meu. Que porra é essa? Seu medo está em 95%. Solta o meu irmão! O quê? Nunca mais mexam com a Julia! Meu Deus! Isso foi um sonho? É, Nicolas. Acho que eu tô ficando maluca. Eu também acho. Eu pego o meu irmão! Obrigado.